Me desculpa, eu esqueci de dar olá Hoje eu vou falar sobre o filme Sem Destino, que em inglês é Easy Ride É um filme de 1969 Nesse filme nós temos no elenco Peter Fonda, o Dennis Hopper E uma participação especial do Jack Nicholson O Dennis Hopper, que interpreta o Billy no filme, é o diretor do filme E o Peter Fonda é o produtor do filme e interpreta o outro personagem Que tem apelido de Capitão América dentro do filme O filme conta a história de dois hippies que cruzam uma parte dos Estados Unidos Nas motocicletas De início, a gente vê que os dois estão no México E aí eles vendem cocaína para o mexicano E eles acabam ganhando um dinheiro E aí com esse dinheiro eles trocam a motocicleta deles Para uma motocicleta muito mais legais, mais bonita E eles guardam também uma outra parte do dinheiro O objetivo deles é chegar em New Orleans no Mardi Gras E esse filme, ele é um drama e ele também é um road movie Para quem não sabe, road movies são filmes que se passam na estrada No qual os personagens ou o personagem principal tem o objetivo de chegar em um local físico Porém, o que realmente importa nesse tipo de filme é o trajeto psicológico do protagonista E nesse filme a gente vê isso ser bem trabalhado Tanto no personagem do Peter Fonda quanto do Dennis Hopper No início do filme nós temos uma trilha sonora Que chama bastante atenção Que é a da música Born To Be Wild Essa música é bem conhecida E é bastante bacana quando ela toca no início do filme E durante o filme nós temos várias trilhas sonoras Assim, tocando quase nove, dez trilhas sonoras São músicas que tocam durante o filme Na verdade, o correto seria trilhas musicais, né? Mas enfim Essas trilhas sonoras têm muito a ver com essa época e com esse estilo A viagem que eles fazem Então assim, toda vez que eles estão lá na estrada dirigindo Tocam uma trilha sonora diferente Combina muito com essa vibe de road movie O tema do filme que ele quer falar, né? Que é esses movimentos hippies E falando nisso, o filme tem uma linguagem Ele tem algumas cenas que são totalmente conectadas a esse tema, né? Os personagens têm esse linguajar, esse jeito de se vestir Tudo ali de acordo com esse tema, né? Dentro dessa trilha sonora, nós temos uma música do Jimi Hendrix E uma música do Bob Dylan também Então uma boa parte da história, eles estão andando no Grand Canyon, né? Naquele visual que a gente vê muito Filmes de road movie mesmo, e filmes de estrada Uma coisa bem diferente nesse filme É as transições Transições é quando a gente passa de uma cena pra outra Então nesse filme, eles escolhem um efeito Muitas vezes é um close-up no rosto E muitas outras vezes De ter o uso de imagens que vai e volta Então ele tá numa cena Tá mostrando aquela cena Aí ele já mostra rapidamente a próxima cena Porém, em seguida ele volta pra essa cena Então ele faz mais ou menos esse percurso De ir e voltar pra cena que ele tá aí Pra próxima cena umas três vezes Que é um recurso muito interessante Combina com a linguagem do filme Com a proposta dele Além disso, tem um outro momento lá pra frente do filme Que o próprio filme, junto com uma frase Com uma percepção que o personagem tem Ele consegue saber o que vai acontecer E a gente não entende muito na hora que acontece Mas depois que acontece a cena Aí a gente consegue entender o que se tratou Então ele tem essa maneira de dar uns flashes Do que vai acontecer ou da próxima cena Dentro desses momentos totalmente hippies e tudo mais A gente tem muito uso de nudez, sexo Drogas também, eles fumam maconha, eles bebem Então a gente tem essa coisa que é um pouco mais clichê Mas que no filme é colocado de uma forma leve Não é muito explícito Falando do filme, da questão do roteiro, da narrativa A gente tem uma cena primeiro Que dá a contraposição que a gente tem dentro do filme No caso, uma cena que chamou muita atenção É quando eles levam a moto numa fazenda que tem afastada E aí a gente tem eles arrumando a moto Os fazendeiros arrumando a ferradura do cavalo Então a gente tem as duas cenas acontecendo ao mesmo tempo Mostrando como se fosse a máquina E aquela coisa menos tecnológica Então é bem proposital, dá pra perceber essa cena Outras questões da contraposição É quando eles estão em outros lugares E aí eles sofrem preconceito Porque eles são diferentes Porque naquela época É um homem, tem um cabelo grande Ter brinco, ter pulseira As pessoas tinham preconceito com isso A gente vê um personagem que é advogado Que é o personagem do Jack Nicholson Que aceita eles e tudo mais E esse personagem do Jack Nicholson Mostra que ele é preconceituoso Porque tem uma fala do filme que demonstra isso A frase é mais ou menos Eu tiro vocês daqui Desde que vocês não tenham matado ninguém branco Ou seja, totalmente racista Então dentro do filme a gente tem essa questão do racismo Da homofobia até, inclusive Tem uma cena do filme que é totalmente marcado Por essa questão do preconceito mesmo que tinha Dessas pessoas que tinham essa vida diferente E do preconceito que tinha dentro da sociedade mesmo Mas uma forma totalmente interessante Que é mostrada no filme É que de um lado você tem os homens Que são machistas E não entendem um estilo diferente Da pessoa ter o cabelo grande Tipo, cera, brinco e tal No outro você tem tipo as mulheres Que ficam interessadas por esses homens Que são diferentes Não era todo mundo que era assim Você tem advogado que era racista De certa forma Porque essa frase que o personagem do Jack Nicholson falou É racista Mas que ele compreendia outras questões E tinha a mente aberta para outras questões Uma frase muito interessante Que fala bastante também sobre os personagens Sobre o filme É uma no qual o personagem do Peter Fonda O Capitão América Fala sobre a questão do tempo Ele está em um determinado local E aí o amigo dele apressa ele Fala que eles precisam sair Precisam seguir a viagem E aí ele fala a seguinte frase Não sou escravo do relógio Mas preciso ir Então essa frase fala muito sobre Esse tipo de postura e de pensamento Que tinha com essas pessoas Que eram consideradas hippies e tudo mais Ele diz que ele não é escravo do tempo Mas ele tem que fazer o que ele acha Que ele tem que fazer, né Ele não é tão livre assim E falando nessa questão da liberdade também O filme também tem um diálogo Dos personagens também No qual eles falam sobre liberdade E o personagem do Jack Nicholson Começa falando com a seguinte frase Para eles, vocês representam a liberdade E isso tem a ver com os personagens Que têm preconceito com eles Com o modo que eles se vestem Com o modo que eles estão agindo Ele basicamente dialoga sobre essa questão Da liberdade E que as pessoas buscam a liberdade Mas quando alguém consegue de fato Isso acaba incomodando E acaba fazendo com que as pessoas Fiquem realmente perturbadas Incomodadas com a liberdade alheia Porque os dois estão numa questão de liberdade De aventura e tudo mais De certa forma incomoda as outras pessoas O filme, por ele ser de 69 Ele tem uma fotografia típica Dos anos 60 para 70 Mas além disso Ele tem uns enquadramentos Iluminação A colorização Lembra muito documentário Tem uma pegada mais realista Que contribui bastante para contar essa história Porque esse filme está falando De um momento que realmente existiu Então tem a ver ali com a realidade Além disso O filme toca em questões religiosas Também em vários momentos Então basicamente O filme fala sobre esse movimento Dos anos 60 Que influenciou bastante Os próximos anos As próximas gerações E modificou bastante A cultura E até hoje faz parte De estudos E também faz parte Da sociedade mesmo É uma época que se destacou bastante Porque foi importante Para questionar Algumas coisas Em 1970 No ano seguinte O Oscar indicou Esse filme Na categoria Melhor ator coadjuvante Para o Jack Nicholson E também Na categoria Melhor roteiro original Bom Então fica aí A indicação desse filme Eu achei ele excelente Muito importante mencionar Que esse filme está na Netflix E se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um like Não esquece de se inscrever E eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo Uma lista de filmes Para você assistir Na Netflix Então é isso Tchau